Olha, amigas, eu dei uma parada aqui Olha que linda a lagoa lá embaixo, gente Que lindo Muito lindo esse lugar Amigas, tá muito gelado É só fazer aqui mesmo as fotos pro Instagram E beleza, só isso mesmo Tá muito gelado Bora, Rael Bora, bota o chinelo pra gente ir Bota aí o chinelo Vamos, agora a gente tá indo lá pra aquele Apartamento que eu falei pra vocês, gente Casa kitnet, não sei Chegando lá eu vou mostrar pra vocês Então, amigas Aqui foi ontem, eu mostrei pra vocês a noite Lembra que eu falei? Que ali tinha um negócio de sorvete E ali um centro comercial Então, aí agora a gente tá na parte É ali a igreja, ó Agora dá pra ver melhorzinho A igreja de cedo E a gente vai caminhando lá pra praça Então, amigas, a gente conseguiu essa... Como é que fala? Não sei como é que fala isso aqui Apartamento, casa kitnet, não sei Olha aqui, ó Eu já acendi e já olhei lá dentro Por isso que tá aceso Eu tô mostrando pra vocês Aqui é a chave, ó Quando você abre Ó Beleza, tem um tapetinho aqui Ali Aqui tem um ventilador Tem uma televisão Tem uma mesa ali Com quatro banquinhos Ó, tudo bonitinho Gente, tá muito cheiroso aqui Vocês não tem noção Tem janela que pode abrir Também, ó Aqui, ó Tem um corta-luz Né? Porque tem gente que gosta de corta-luz É... E aqui em cima Ele colocou É... Tinha colocado ali, não Mas eu botei aqui Tem as toalhas Aqui é o meu casaco E... Aqui é o papel higiênico Né? Ali tá o troco do negócio que eu paguei, né? Aí, quando a gente abre a porta Nessa parte aqui, ó Tem a biliche Triliche Porque são três camas, né, gente? E... Tá tudo direitinho ali Tudo organizadinho A gente que mexeu aqui Toalha E aqui tem a cama de casal É... Olha aqui, ó Esse negócio ali é de cheirinho Tá muito cheiroso aqui Vocês não tem noção E o cheiro não tá me desagradando Porque eu gosto Gostei desse cheiro E eu sou difícil, né? Pra gostar de um cheirinho Menos ele corte O espelho, ó Aqui, ó Tem outro banquinho Tem lugar aqui pra botar roupa Tem outro ventiladorzinho Né? Aqui pra colocar mais coisas E aqui é a bancada Né? Pra poder É... Fazer... Preparar as comidas, né? Tem a geladeira Eu já abri Já liguei Ó Já liguei Tá super limpinha Tudo direitinho, gente Tem... Aquela parte ali que é os copos Tem uma fuzinha ali de decoração Tem essa... Tem essa... Essa pia, né? E ali tem algumas panelas Se você usar, né? Tem aqui o gás Tem aqui o fogão Bem simplesinho É... E aqui algumas coisinhas, olha Ó Copo de vidro Prato Que às vezes a pessoa precisa, né? Enfim Tem até uma sanduicheira Caso passarem no mercado depois Comprar alguma coisa Se fizer aqui Tem um papel higiênico aqui Tem uma vassoura Tem par Aí, vendo aqui Ó Tem a parte do banheiro O banheiro também É... Tudo limpinho, gente Gostei daqui Porque é super limpinho Eu tinha visto pela... Pela internet, né? E eu gostei muito Aí Olha aqui, ó Tem um espelho Tem aqui a pia Deixa eu localizar aqui Deixa eu me localizar Tá vendo ali? Ali é a janela Tem uma toalha ali Outra toalhinha, né? No caso Aqui é o box Chuveiro quente Tá? Aqui, ó Entrei aqui Aqui Cabe duas pessoas aqui É... Olha aqui, ó Espelho Aí, olha Aqui Direitinho Olha, cheirinha E aqui, ó O banheiro também Cabe duas pessoas, tá? Se quer ver No banheiro Duas pessoas dá Então é isso, gente Eu gostei muito daqui É... E é isso E eu vou mostrar pra vocês Conforme a gente vai Se localizando aqui Por arraial Provavelmente Esse vídeo vai ter que ser feito Sei lá Vai ter continuação Porque Não tem como não ter continuação Porque esse vídeo tá longo Então espero Vocês até daqui a pouco Então, amigues Já me acomodei aqui Agora estou arrumadinha Pra poder ir pra praia E é isso Aqui, ó Toda vez que vocês chegarem Esse aqui, ó Esse que é o contato deles Deixa eu abrir aqui É em frente E a praça Aqui, ó Tá vendo? Legal, né? Gostei Isso daqui Tchau Tchau